para ver a sua capacidade de não desistir amanhecendo e nada aí dá assim eles estão lavando a rede o fato da rede não dar o resultado que eu quero eu não vou deixar ela suja porque eu vou deixar ela suja porque ela não me deu peixe eu não vou deixar minha rede suja porque ela não me deu peixe ela não tem culpa de ficar suja ela não tem culpa porque é Jesus quando eu peixe aí dá assim ó descendo eles Jesus sobe a mesma escada que eles descem Jesus sobe porque Jesus não entra em barco cheio de Pedro não entra em barco cheio de Marcos não entra em barco cheio de João é necessário Pedro descer para Jesus subir é necessário eu descer irmão Davi para Jesus subir enquanto o barco está cheio de mim Jesus falou não entra em seu barco eu escondi um peixe para não se perder eu escondi um peixe para te atrair para aqui hoje porque se você pega o peixe talvez eu não te encontro se você pega o peixe realmente não se encontra é o seu pintar a noite inteira que faz a gente se encontrar pela manhã eu acho interessante que eles lavaram a rede fora do barco não se lava a rede dentro do barco que a rede fica limpa e fica suja e aí e aí